Música Sebrae e você? Eu tenho um setor de marketing, só que eu quero aprimorar novas técnicas de marketing Que com isso vão alavancar minhas vendas, vão alavancar os meus negócios Ele vai ter que primeiro fazer com que esse departamento, esse setor Possa ser implantado para atender necessidades específicas do cliente De que forma? A forma como ele vai chegar ao cliente, a forma como ele vai expor os produtos, os serviços E a forma como ele vai fazer com que esse produto, esse serviço atenda essas necessidades Que foram identificadas Ele atendendo essas necessidades, ele já está com o setor de marketing implantado Como eu poderia trocar de um LTDA, não tive um bom entendimento, não fui bem informado na época que eu abri a empresa E trocar de um LTDA para um micro e pequena empresa, essa é a minha dúvida básica Eu tenho tipos de empresa, eu tenho a sociedade empresária, eu tenho o empresário individual e eu tenho a sociedade simples Esses são tipos de empresas que podem se enquadrar na tributação de micro e pequena empresa Que é a lei complementar 123 que cria o simples nacional Onde você tem o empreendedor individual, você tem a micro empresa e você tem a empresa de pequeno porte Essa opção, ela é feita sempre no mês de janeiro, até o último dia de janeiro Valendo para todo o exercício Então, na realidade, o cliente, ele terá que aguardar até o próximo exercício Para poder trocar a forma de tributação da empresa dele Aproximadamente um ano, eu montei uma empresa nova E assim, eu estava com uma certa dúvida no quesito equilíbrio financeiro na minha empresa E como esse segmento era um segmento novo para mim, eu fiquei meio perdido Na verdade, ele precisa organizar a empresa Buscar um plano de negócio Onde ele possa, passo a passo, encontrar todos os caminhos que ele necessita Para deixar a empresa equalizada E aí sim, calcular a margem de lucro, enfim E seguir a empresa no seu segundo ano de vida E assim, calcular a margem de lucro, enfim